Qual será a história de amor de um frade e uma freira? Sentimento forte, sufocado, aprisionado Escupido feito pedra pelas mãos de Deus Comovido com puro amor entre dois seres proibidos E ali Os dois O frade e a freira Um de frente para o outro Se admirando e compartilhando Toda a eternidade O frade e a freira O frade e a freira